Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Gestion Impact. Vazou aqui o novo abismo da 2.3, no caso vazou só o abismo 12, tá? A gente não sabe se o 11 vai permanecer ou o 10 também. Só que aqui tá diferente, né? Vocês podem ver que o lobo, né? Que já veio na 2.2. E se você parar pra ver, o lobo não tá em nenhum abismo da 2.2. Sendo que ele chegou na 2.2. Ele vai tá agora só na 2.3. E ele tem um sistema de sangramento, corrosão, que muita gente não se deu bem quando veio esse sistema no piso 11, né? Muita gente passou mal. Eu, no caso, achei de boa, tá? Também teve esses mob, esses lobos aí que dão corrosão. No evento do Shield da Shinanda, aquele domínio que muita gente não gostou do evento porque não conseguiu passar, porque achava difícil. E eu me dei super bem porque eu achei até interessante esse sistema. Eu não vejo isso aí como um ar horrível. Só que o que acontece? Como se trata do abismo 12, os lobos vão tancar, os lobos vão dar esse sangramento e eles fogem. Então vai ser meio que um problema passar disso aqui, mas calma. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho que é vídeo todo dia. E a fonte eu vou deixar na descrição, tá? É no Reddit aqui, eu vou deixar na fonte aí na descrição pra vocês acessarem. Então ficou o seguinte. Primeiro vai ser os lobos, né? Vai dar problema, vai ser os lobos, o lobo de cada lado. E... Cara, isso aqui, pior que isso aqui... Isso aqui, não sei se isso aqui é um lobo. Eu não consigo identificar um mob. Eu acho que é um lobo, né? São dois lobos, é porque não dá pra ver a cara. Dá pra ver a cara desses dois aqui, né? Desse aqui eu acho que deve ser os lobos pequenininhos, porque tá muito ruim de enxergar. Mas enfim, então no caso vai ser os lobos, tá? Que vai dar problema, hein? Pra aqueles que não tem rile bom, tá? Lembrando que mesmo com o escudo, se você tiver no L, Zong Lee, o teu HP vai descer, tá? Porque o sistema de corrosão ele funciona assim, ele drena a vida. Mas enfim, aí a gente tem no 12, aqui na primeira onda, o Jovi Chape, o grandão, o boss semanal. Não, o boss semanal não, o boss elite, perdão. Que gasta 40 resina, mas como é abismo não vai precisar gastar. E ele vai tá lá, tá? Completo. É um boss, digamos, que dá pra passar. Não é um boss que dá trabalho. É super fácil. E tem os 3 Mago Kenk aqui. Esses 3 Mago Kenk, eles não vão tancar igual um só, tá? Obviamente a vida deles vai ser reduzida. Só que tem um porém. Se eu não me engano, se você não matar os 3 de uma vez... Exemplo, você matou 1, sobrou 2. Exemplo, vamos supor aqui. Você tem 3 aqui e 2 tá com a metade do HP e 1 já tá morrendo. Se você matar o primeiro, o HP deles é renovado, entendeu? O HP sobe. Então é tipo o Samurai. É tipo o Samurai. Você vai ter que matar ele na hora, senão o HP vai voltar cheio. Então tem que matar os 3 juntos, senão vai dar merda. E tem a questão do tempo do abismo. Então eu acho que o piso 11 vai ser tranquilo. A única dificuldade do 11 aqui não vai ser nem o Corrosão, não vai ser nem a drenagem de HP. E sim porque eles fogem, são chatinhos, eles ficam fugindo. E aqui o problema vai ser só esses Mago Kenk de matar os 3 juntos, né? Matar os 3 juntos é chatinho e também eles dão bastante dano também. É um boss chatinho de passar, tá? Teve uma vez que veio o evento dele e tinha que matar ele e foi chatinho. Aí tem o 3, tá? O último piso. Que vai ser o Lobo, que já escapa. Vai ser esse aqui, que é aquele mob que desce debaixo da terra. Que várias vezes no abismo ele não te segue, que isso é um problema. E tem o outro aqui, que é meio que aquela água-viva mecânica, enfim. Então o 11, não, desculpa, o 12 aqui vai estar tranquilo no último piso, no primeiro aqui. E o último vai ter mais Lobo e o Guarda da Ruína, tá? Assim, em questão do abismo atual, A gente não vai ter problema de reunir eles, né? O único problema, na minha opinião, a única dificuldade que vai ser aqui vai ser só o Mago Kenk, tá? Porque aqui, os bichos vão te seguir, né? Esse aqui vai te seguir. Se vai debaixo da terra, ele vai te seguir. Os Lobos também vão te seguir. E o Ruína também vai atrás de você. Então aquele problema que a gente tem do último piso atual, das vezes o bicho não te seguir, esse problema vai meio que acabar. Mas, esses bichos são muito mais chatos que os bichos atuais, que os mobs atuais. Então galera, comentem o que vocês acharam, se vocês acharam mais difícil, se não vai ser difícil, se vai ser fácil. Eu realmente acho que o problema aqui vai ser o Mago Kenk no 2, tá? Obviamente eles não dão corroção, tá? A não ser que o abismo em si tenha corroção automático, né? Que dá sangramento automático. Porque que eu saiba, eles aqui que dão. Só que também, se eu não me engano, um 11. Dentro do 11 que tinha corroção. Não era nem os Lobos, né? Os Lobos eles dão isso, mas tinha um sistema no abismo que o próprio piso dava isso. Eu não sei se todos os pisos aqui do abismo 12 vai ter corroção. Aí fudeu. Se tiver, vai ser um problema. Porque o Mago Kenk é chato. Se eu vi o Sharp aqui também é chatinho. É fácil, mas é chatinho. Porque principalmente na ult do Bennett, né? Que ele cobre a ult do Bennett todinha. Então eu vou ser mal aproveito o Bennett contra ele. Mas é isso. É, vai dar trabalho. Enfim. Então galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!